Assim que perdemos todos os nossos equipamentos para a morte, já nos deparamos com este esqueletinho, no qual nos dropa a nossa primeira espada, a Shored Shored. Porém, como uma espada inicial, ela é bem ruizinha, mas acaba quebrando o galho neste curto período de tempo. E logo após o primeiro boss, Gaibon Slogra, podemos encontrar um elevador no qual nos leva a uma espada pequena chamada Baselard. E se eu te disser que essa espada é a melhor para você iniciar o jogo, hoje eu vou mostrar para vocês o porquê dela ser a melhor e também suas utilidades para iniciante. Sim, no lugar da Shored Shored, você já pode começar com a Baselard. Então, primeiramente, sejam bem-vindos ao lado gamer. E para poder pegá-la, tem duas formas. Já no início do laboratório, basta atacar esse esqueleto sangrento em cima do suíte, do elevador. Assim, o próprio objeto se moverá para cima. Basta aguardar agora o esqueleto reviver. Assim, saindo do suíte, o elevador descerá. Nesse exato momento, basta você pular, enquanto ele desce, assim você alcançará a plataforma facilmente. E poderá pegar a Baselard em seguida, antecipadamente. E outra maneira de obtê-la, basta você entrar no laboratório, já de começo, e retornar à sala anterior. Assim, surgirão novos inimigos, como esses zumbis, no qual seu drop é a própria Baselard. Mas, eu recomendo o primeiro método, que é muito mais fácil, o do elevador. Essa espada é uma lâmina suíça, do século XIV, em formato de I. E sua descrição no game é a seguinte. Mas lá do gamer, a Short Short é mais forte que a Baselard. Essa possui mais dois de ataque. E a Baselard possui apenas um, não vale a pena usá-la. E sim, meu amigo, vale muito a pena você usar a Baselard. Porque ela acaba sendo uma espada boa, pelo simples fato dela ser muito ligeira. Infligindo muito dano aos inimigos, por sua rapidez. Enquanto você consegue acertar de 3 a 4 golpes, de uma vez, apertando o botão de ataque, a Short Short acaba acertando uma vez só, sendo muito lenta, comparado-se a Baselard. Assim, você eliminará os inimigos muito mais fácil e rápido. Olha agora como é que eu acabo com o Slogra e o Gaibon facilmente com a Baselard e usando, em conjunto, uma sub-arma Machado. Além disso, a Baselard, segurando o botão de ataque, que no caso do Playstation ao quadrado, você consegue usar ela como escudo. Olha só que legal. Assim, se defendendo de projéteis de vários inimigos do jogo. Olha só que interessante. Você sabia disso? Além disso, ela possui um ataque especial. Apertando esquerda, direita, mais quadrado, ela faz um ataque único de corte mais longo. Como se fosse uma Short Short. Olha só que legal. Ela ainda pode fazer o papel dessa espadinha. Você sabia desse ataque especial dela? Comenta aí. Outro detalhe legal é que se você usar a magia Dark Metamorphoses, que é essa aqui que eu tô mostrando de fundo no vídeo, no qual o Alucard fica com este contorno vermelho, ele consegue absorver sangue dos inimigos para ganhar mais vida. Com a Baselard, você consegue tirar sangue mais rápido dos inimigos, já que ela também possui o atributo de corte. E é claro que só vai funcionar com inimigos que sangram. Esqueletos e zumbis é claro que não, né? Agora esse zumbi sangrento aqui funciona. Assim você recuperará sua vida bem mais rápido. Esse benefício com a Baselard é quase nunca usado. Porém, é uma curiosidade bem interessante para você conseguir mais sangue de uma maneira rápida. Até mesmo porque ela é uma espada fraca, né? Então você consegue tirar mais sangue do inimigo, mesmo quando você estiver mais avançado no jogo. Aí você pode usar ela para isso. E sua única desvantagem é que ela é uma espada curta. Então se você não for muito bom para atacar inimigos de perto, você pode acabar levando bastante dano do mesmo. Então só utilize ela se você não tiver problemas com isso. Eu lá do gamer só acabo trocando essa Baselard quando eu encontro a Gladius depois do Doppelganger. Pois esta espada, na minha opinião, já é melhor que a Baselard, né? Ela tem um comprimento maior para acertar inimigos um pouco mais longe. E é mais forte, possuindo mais três de ataque. Assim, compensando os três ataques rápidos da Baselard, que é de mais um, né? Então o ataque da Gladius já é melhor aqui. E é por esses motivos que eu recomendo você já usar a Baselard já no início do jogo. Pois além de ser boa, você vai destruir os inimigos bem rapidamente e sem problemas. Mas eu quero saber, você usava a Baselard no comecinho do jogo ou não? Ou você sempre a ignorava quando pegava ali no elevador, achando que ela era fraca demais? Comenta aí para mim saber. Eu sempre gostei de usar ela. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva. E caso não gostou, deixe seu dislike. Fazer o quê? Falou e bom final de semana, rapaziada.